Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Oliveira, especialista em alimentação saudável e nós trabalhamos com o desafio de 21 dias ajudando pessoas em vários lugares do país o dia todo. Queta, lindona! Então, vamos lá! A maior preocupação de todas vocês hoje é saber o que seu corpo precisa realmente para conseguir eliminar peso. De cara, eu já te digo que ele precisa reduzir as taxas de gordura, ativando os hormônios que queimam essas gorduras e bloqueando aqueles que absorvem toda a gordura do seu corpo. Se você conseguir, com uma alimentação saudável, sem tirar o carboidrato, perder de 5 a 9 quilos em 21 dias, não é um sucesso? E agora que no inverno os riscos de doenças do coração aumentam e você pode ter essa orientação para que nada disso aconteça, porque as doenças que podem vir agora podem deixar você e sua família toda em dificuldade, né? Atrapalhando a vida de vocês, tirando você da sua rotina, deixando você com a baixa autoestima, com excesso de peso e sem falar da parte da saúde, falando da parte de beleza e estética. Você deixar de curtir um biquíni no verão, você não tirar a canga quando chega na praia com seus amigos e família. Então, você precisa hoje mudar a sua qualidade de vida, porque nós viemos nesse mundo para desfrutar do que tem de melhor, não é verdade? Então, vamos lá. Para você participar do desafio de 21 dias comigo, conseguir reduzir de 5 a 9 quilos, como eu consegui, eu consegui perder 5 cão, lindonas. E várias amigas perderam até 9 quilos em 21 dias e 12 quilos em 30 dias. É bem legal, né? Já ajudamos mulheres em todo o Brasil com esse método. Desenvolvido por uma nutróloga, onde você vai saber o que comer desde a hora que acorda até a hora de dormir. Então, é fantástico e é simples para nós mulheres que não temos tempo a perder, que precisamos fazer coisas rápidas e práticas. Sem precisar fazer dietas terríveis, né? Que você gasta muito tempo fazendo a sua própria comida, organizando toda a sua alimentação. Então, para você saber como funciona, é só me chamar no WhatsApp, nesse número que eu deixo em cima ou embaixo, que é TAIXA. E você pode saber tudo sobre áudios, é simples, eu vou te explicar. Não é gratuito o kit do desafio, mas o meu acompanhamento e a dieta alimentar, o planejamento alimentar é gratuito. E você pode receber esse kit aí na sua casa e começar o desafio comigo assim que ele chegar. Tá? Então, para saber valores, como funciona, me chama no WhatsApp, que a gente vai conversando e vendo qual é a sua necessidade. Então, aguardo você. Até já, lindona! É lindona!